Uma portaria assinada pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Casa Civil Braga Neto e da Saúde Luiz Mandetta, nesta quinta-feira suspende por 15 dias a entrada terrestre ao Brasil de estrangeiros pelas fronteiras da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. A decisão foi tomada para conter a transmissão de coronavírus e os estrangeiros que desrespeitarem a regra estão sujeitos à deportação. A medida não vale para cidadãos brasileiros que estejam em um desses locais citados e queiram entrar novamente ao país, bem como para imigrantes com prévia autorização de residência definitiva em território brasileiro, aos profissionais estrangeiros em missão a serviço de organismo internacional, desde que devidamente identificado, e ao funcionário estrangeiro creditado junto ao governo brasileiro. Na decisão, o governo informou que será feita uma determinação específica para o Uruguai. A entrada de venezuelanos já havia sido vetada anteriormente. Muito bem, você que nos acompanha, acompanha pela programação da TV, também pode se inscrever no nosso canal no YouTube. É só você acessar o youtube.com.br. Lá no canal você pode assistir toda a programação ao vivo, além de ter conteúdos exclusivos. Se inscreva e ative as notificações também.